Nothing more for you Jogo Oliveira, festa no feriado, crema chuvoso o último trap aqui na musiva, o último trap do ano, ó, agora que tá no palco é Oruana, daqui a pouco tem MC Cabelinho e também Daniel, tá na hora de beber, programa de variedade, tá aqui na musiva até o dia amanhecer, pra você. Jogo Oliveira, estou com as bela hoje, hoje você veio curtir qual MC aqui, o último trap? Orua e Cabelinho! Quem que você veio curtir hoje aqui na musiva? Eu vim curtir esse cabelinho. Manda recado pra Cabelinho agora, que tá nos vendo agora. Cabelinho, bora me ver a vida e para de trair. Manda recado pra Urua. Jogo Oliveira, Jogo Oliveira, continua aqui na musiva, último trap do ano, né? Último trap do ano. O cabelinho, né? E você vem curtir quem hoje? Orua! Olha, manda recado pra ele, os três do Rio de Janeiro. Claro! Carioca, né? Carioca da Gema. Opa! Com certeza! Manda recado pra ele. Ô cabelinho, meu marreiro, eu te amo! Olha, você veio curtir quem aqui hoje na musiva? Não, eu não escutei. Quem que você veio curtir na musiva hoje? Orua! É vestido Daniel! E quem mais? Cabelinho! Cabelinho! Daniel! Daniel! Hoje você veio curtir quem aqui na musiva? Eu tô aqui! Não, eu tô aqui! João Oliveira, ela já tá daquele modelo. João Oliveira, eu tô com Maria Vitória. Maria Vitória, hoje tem super train show aqui na musiva. Qual é esse train show que você tá te esperando aqui hoje pra curtir? Do Daniel, com certeza. Ele é foda pra c******. Traiu a meu maia, mas ele é foda. E você já caga a rafa agora? Quem traiu o próprio? Lógico! Esqueceu o ex, melhor coisa! Tá sozinha hoje na pista? Não, eu tô com os rolo aí. Manda recado pra quem não veio hoje aqui na musiva. Você tá perdendo, hein, Daniel? É foda pra c******. Último trap do ano! Calani, hoje você veio curtir o último trap do ano. Quais são os três que você quer mais ver hoje? O cabelinho. O cabelinho, devido a ele fazer a novela na Globo, você tá afim de vê-lo hoje? Tô afim de vê-lo hoje. Ele acho que tá solteiro, né? Tá solteiro, né? Mas antes nós não tem. Manda um recado pra quem não veio no trap do ano aqui hoje na musiva. Vocês perderam só isso! Eu tô com ela aqui, Simara Cuiabana, aqui na musiva. O último trap do ano. Quem que você veio ver aqui na musiva? MC Daniel. Você conhece alguma música do MC Daniel? Sim, é... Vem na hora, gente. Olha, manda um recado pra quem não veio hoje aqui na musiva. Cara, muito bom, hein? Eu não gostava de trap. Aí o MC Daniel me fez gostar. Cara, ele é muito bom, sabe? Ele é... Pessoal, venha. Vocês tão perdendo, hein? De verdade, vocês tão perdendo. Pra você, bebê. Quem que você veio ver aqui na musiva hoje? Quem que eu vim ver? Oruá. Quem que você veio ver na musiva hoje? Do trap? Ah, teve eu! Eu sou de Manaus. Você conhece alguma música dele? De quem? Do Conestona do Orua, Daniel. Quem não veio hoje aqui perdeu na musiva? Com certeza. Eu não ia vir, mas olha, de última hora eu vi. Qual o recado? O programa varia a dar. Olha aqui! Venha! Que é top! É sensacional! Uau! Delivera! Até as seis da manhã! Bebê! Pra você! Tchau! 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 Tchau!